Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bahamas Cred. É, Bahamas Card. Que cartão é esse, Leandro? Mas antes, nós temos que conhecer o que é Bahamas. Nós temos que conhecer o que é Bahamas Cred. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mas comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco. E de lá eu consegui os melhores cartões do Branco. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Vamos conhecer como começou o Bahamas Cred conforme tela no vídeo. Em 1999, início das atividades do Bahamas Card como administradora de benefícios de alimentação, refeição. Em 2005, lançamento do cartão de crédito Bahamas Card, Private Label, da própria marca. Em 2005 ainda, prêmio Pináculo Empresarial pela visão do negócio Excelência no Atendimento aos Clientes. Em 2006, adoção do modelo de Excelência de Gestão MEG. Em 2007, lançamento do cartão Convênio. Em 2008, lançamento do cartão Alimentação. Em 2010, faixa bronze no Prêmio Regional da Qualidade PRQ-ZM. E em 2011, faixa ouro e troféu no Prêmio Regional da Qualidade PRQ-ZM. Em 2013, faixa prata no Prêmio Mineiro de Qualidade. Em 2014, faixa ouro no Prêmio Mineiro de Qualidade. Em 2014, ainda, parceria com a bandeira Cabal e lançamento do cartão de crédito Bahamas Card Cabal. Em 2020, lançamento da era Bahamas Cred e início da parceria com a bandeira Elo e Up Brasil, uma nova era acaba de começar no Bahamas Card. Pois bem, esta é a história, então, do Bahamas Card. E o Bahamas Cred nasce, então, junto à sua bandeira Elo e Up. Então, os cartões Convênio vai ser bandeira Up, que é no caso dos Gift Cards. Os tickets serão, então, Up. E o cartão Pessoa Física e Cartão Jurídica será pela bandeira Elo. Vamos conhecer um pouquinho. O cartão, então, passa a ser emitido pela bandeira Elo. Bandeira Elo Pessoa Física e Bandeira Elo Jurídica. O Física é esse cartão que vocês estão vendo junto comigo na tela do vídeo. E o Pessoa Jurídica é esse cartão preto bonitão, lindíssimo aí, da bandeira Elo, tá certo? Vamos às anuidades do cartão. O cartão Pessoa Física, a anuidade é R$9,80. E na Pessoa Jurídica, R$16. O cartão só cobrará anuidade no momento que tiver compras com o cartão. Ou seja, se você comprar em 12 vezes o parcelamento, vai pagar R$9,80 na Pessoa Física por mês e na Jurídica R$16. No entanto, se você não comprar nada naquele mês, não irá pagar anuidade. Ou seja, anuidade só será cobrada no momento que tiver fatura fechada. O Bahamas trabalhará com os seguintes produtos junto ao seu pedido de cartão. Cartões de crédito Elo, Empresarial e Pessoa Física. Alimentação e refeição, entre outros produtos. Convênio, Frota, Combustível, Premiação, Viagem, Gift Cards e Natal. São cartões comemorativos também que a bandeira UP terá junto aos cartões Bahamas Crédito. Você pode solicitar o cartão através do site e também pelo WhatsApp. Então no WhatsApp você vai preenchendo os dados conforme o robô vai pedindo, que é a URA, e você vai digitando os dados e assim eles terão até 7 dias úteis para provar ou não o cartão. Geralmente vem sendo aprovado muitas pessoas com limite baixo, mas vem sendo aprovado. Conversei com a assessoria da pessoa jurídica do Bahamas Card, onde me deu todas as informações da empresa com segurança. Então acabo que fiz o vídeo então baseado na conversa que eu tive com a assessora da pessoa jurídica do Bahamas Card, onde eu tenho aí um portfólio de produtos que eles me mandaram também para mim por e-mail, para a gente poder fazer o vídeo com maior segurança. Então está aí para vocês, juntamente com nossos vídeos, as informações desse cartão. Leandro, vale a pena fazer um cartão como esse? Olha gente, é um cartão que tem anuidade, no momento que você faz compra, gera fatura, vai pagar R$9,80 na física, R$16 na jurídica. No entanto, naquele período que você não fizer compra, você não paga anuidade. Então não é certo falar que você vai pagar 12 parcelas de R$9,80, como também é certo você falar que vai pagar R$9,80 em 12 parcelas. Por quê? Porque se eu gastar todo mês, que seja R$5,00, R$10,00, você vai pagar anuidade. Agora, esse modelo de negócio, onde eu só vou pagar anuidade quando eu faço gastos com fechamento da fatura, eu acho melhor do que aqueles cartões que mantêm todo mês anuidade no cartão. Tu vou só, vai pagar anuidade. Neste caso, não. Se eu gastar, eu pago anuidade, R$9,80, que é pouquinho. E se eu não gastar nada, eu não pago nada. Então acaba sendo um cartão interessante. Não estou dizendo que é um cartão bom. Estou dizendo que é um cartão interessante que acabou de nascer. Não tem divulgação do programa de pontos ou benefícios, a não ser da bandeira ELO. Então, neste momento, é um cartão normal, como um outro qualquer, que tenha os benefícios pela bandeira ELO. Tá certo? Se você achar que vale a pena abrir uma conta e solicitar esse cartão para vocês, à disposição. A empresa está aí, tem todo o know-how de informações. Agora, existem cartões que têm benefícios, que te dão um cashback no uso do cartão, talvez pelo mesmo valor da anuidade. No entanto, esse cartão começou a nascer agora, pode ser que a empresa traga novidades no futuro para vocês, referente a este cartão ELO, pela empresa Bahamas Crédito. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Contas Digitais, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Otávio Henrique, um grande abraço, meu irmão. Isabel Cristina, novo membro do canal, brigadão pelo carinho. Bruno Poder, um grande abraço, meu rei. João Maria, meu irmão, tamo juntos. Bruno Trindade, um grande abraço, meu amigo. Valdivan Rios, um grande abraço, meu irmão. Lúcio Flávio, um grande abraço, meu querido. Edu Cândido, um grande abraço, meu irmão. Bárbara Miqueias, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho